Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos iniciar mais uma vez mais uma aula de matemática. E gostaria de hoje lembrar que até sexta-feira eu queria receber as atividades que nós, e na verdade essa semana ainda não passei questões, mas no final desta aula quero que vocês observem lá, vai estar na descrição do vídeo e também no grupo do WhatsApp as questões que eu irei pedir para que vocês façam até sexta-feira, tá bom? Porque sexta-feira nós iremos fazer a correção das questões. Nós estamos já há alguns dias olhando a questão das funções, e as funções, como vocês têm observado, elas abrangem várias áreas de cálculos. Então, nós vamos continuar respondendo, resolvendo aqui o passo a passo. E vocês percebem também que eu não estou seguindo a ordem das questões, porque os assuntos, tem alguns assuntos que não faz sentido a gente ver antes de outros, tá? Eu estou escolhendo algumas questões que trabalham mais a parte inicial para depois nós aprofundarmos dentro do assunto função. E dentro do passo a passo da página 109, que é a página que nós estamos estudando, eu vi essa questão aqui, questão 6. Ela é muito boa, ela é muito completa, ela pede coisas que nós vimos lá no início, desde a lei da função até a formação de gráficos, né? Formação de pares ordenados através de tabela, então ela é bem completa. E é uma situação que, aparentemente, não tem nada a ver com função, e por isso eu gostei e queria passar para vocês essa questão, porque é assim que nós vamos ver função ou problemas de funções nos nossos estudos, nas provas que vocês irão fazer futuramente, tá bom? Então, normalmente, as funções vão estar desse estilo aqui. Não vai ter aquela coisinha já pronta, já com a lei da função, não. Vai ter um problema. Nesse problema, você vai ter que enxergar aquilo como uma função, saber se é função ou não. E depois vocês vão ter que extrair a lei, depois de extrair a lei, dependendo do que está se pedindo na questão, vai resolver usando as fórmulas de resolução de função, beleza? Então, vamos lá. Essa sexta questão é uma questão muito boa, como eu já falei, muito completa. Ela diz o seguinte, uma caixa de leite de 1 litro, como era uma caixa de 1 litro de leite, feita de papelão, tem a forma de um bloco retangular de altura 24 cm. Bloco retangular, vocês já sabem o que é isso. É como uma caixa de sapato, como essas caixas de leite normais, né? Porque o retângulo, todas as suas faces, todas as suas medidas são iguais, certo? Suas faces e suas arestas têm a mesma medida. Porém, o bloco retangular, não. O bloco retangular, a diferença é essa, que o bloco retangular não tem as medidas iguais, tá? Mas vamos lá. De 24 cm, que é a altura, né? Quando tiramos uma xícara de leite da caixa, a altura do leite baixa 4 cm. Pronto, essa é a informação. Aí, aquele que tem algumas coisas dessas informações que ele deu. A primeira coisa, Qual é a altura y do leite que resta na caixa depois que retirarmos x xícaras? Então, dependendo da quantidade de xícaras que retiramos, qual é a altura do leite que vai ficar nessa caixa? Letra B. Após retirarmos 6 xícaras de leite, qual a altura do leite restante na caixa? Então, aqui ele já deu um valor, não é? E a terceira coisa que ele pede é para fazer uma tabela substituindo valores para x. Então, isso aqui nada mais é do que descobrir os pares ordenados dando valores para x. Eu queria, antes de nós partirmos para a resolução, quero que vocês dêem uma observada aqui. Na hora que nós estivermos respondendo a letra C, eu vou mostrar isso também. E aqui ele deu alguns valores, foi 0, 1 e foi direto para o 6, certo? A gente pode fazer assim, salteando valores, como aqui foi do 1 direto para o 6, pode. Assim como vocês também podem fazer utilizando uma sequência, 0, 1, 2, 3. Quando estivermos trabalhando função polinomial de segundo grau, vocês vão ver que é melhor começar com os números negativos, a gente, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo, não é para se formar uma parábola, mas isso são coisas que nós vamos ver futuramente. Então, o que eu quero mostrar aqui é que vocês podem, apesar de eu não fazer muito assim, mas, dependendo da necessidade, você pode fazer saltando valores, certo? Pois bem, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. A caixa de 1 litro de leite, coisa que mais é 1 litro de leite, feita de papelão, tem a forma de um bloco retangular de altura 24 cm. Quando tiramos 1 xícara de leite da caixa, a altura do leite baixa 4 cm. A letra A já pede uma coisinha aqui. Qual é a altura Y de leite? Então, nós vamos representar agora o que ele está procurando é esse valor de Y, certo? Qual é a altura Y do leite que resta na caixa depois que retirarmos x xícaras? Então, nada mais, ele está pedindo aqui, nada mais, nada menos do que a lei dessa função. Porque se ele quer saber o valor de Y, dado um determinado valor em x, ele está querendo, gente, a lei dessa função. E você vê que isso realmente é uma função. Por quê? Porque a quantidade, a altura do leite vai depender da quantidade de xícaras que é retirada. Eu quero que vocês também prestem atenção nessa palavra retirar, porque ela é uma das chaves da nossa formação da lei. Então, vamos começar aqui. Lembrando que esse aqui pode ser Y ou F de x. Aqui ele já indicou para ser Y. Y vai ser igual a quem? A altura total. A altura total nós vimos que era 24 centímetros. Você pode acompanhar a questão no livro de vocês. Vou já colocar aqui para a gente ir adiantando. 24 centímetros. Então, é só que esse 24 centímetros é quando está cheio. A altura total, que isso aqui é o recipiente, é a caixa do leite. Ela tem 24 centímetros de altura. Mas a quantidade de leite, a altura de leite nessa caixa, ela diminui 4 centímetros. Se diminui, não é? Então, é representado por esse sinal, sinalzinho de menos. Diminui 4 centímetros a cada xícara tirada. Então, é menos 4. Aí, a cada xícara tirada. Agora, aqui é onde entra o x. Por quê? Ele diz o seguinte, qual é a altura y do leite que resta na caixa depois que retirarmos x xícaras. Ele determinou esse valor? Não. Ele representou esse valor por uma variável, por uma letra, e que normalmente utilizamos x. Então, x xícaras. Vou colocar aqui 4 vezes o x. Então, essa é a nada mais, nada menos que a lei da função que nos fornece a altura de leite dentro dessa caixa. Beleza? Feito isso, feito essa lei da função, isso já nos possibilita também calcularmos ou responder a letra B. A letra B pede o seguinte, após retirarmos 6 xícaras de leite, qual a altura do leite restante na caixa? Então, preste bem atenção que ele indicou uma quantidade de xícaras. Se a cada xícara diminui 4 cm, qual será a altura após 6 xícaras? Lógico que algumas questões são bem lógicas, não é? Dá de você fazer mentalmente. Mas, utilizando a fórmula, por que é importante saber as fórmulas? Por que é importante saber a maneira matemática de se fazer? Porque existem questões que não é tão simples de você responder logicamente. Tem algumas questões que os cálculos são maiores, que exigem mais cálculos, que tem determinada situação que nós precisamos estar mais atentos e que, se formos fazermos fazer da lógica, vai complicar por ter muito mais informação do que o normal, beleza? Por isso que não é bom. É sempre bom a gente fazer pela forma matemática. Apesar dessa questão, repito, dá de fazer pela lógica, principalmente essa questão B, essa letra B. Então, aqui vai ficar y igual a 24, que é a altura total, menos 4 vezes... Eu vou repetir aqui, 4x. Só que nós já sabemos aqui que ele deu um valor de x. O que representa x, gente, nessa questão? O x representa a quantidade de xícaras. E aqui ele determinou a quantidade de xícaras. Ele disse que 24, quanto é que ia ficar? 24. Se tirássemos aqui 6 xícaras, então, ia ficar 24 menos... 4 vezes... Tiro o x e coloco a quantidade que ele deu, que é 6. Então, y vai ser igual a 24 menos... 4 vezes 6 é 24, certo? Então, aqui, y vai ser igual... 24 menos 24 é zero. Então, está aqui. o valor do y vai ser zero. Essa, quando o x for 6, o y vai ser zero. Ou seja, vai tirar todo o leite da caixa, se forem tirar 6 xícaras. Beleza? A próxima, na letra C, nós temos aqui... Passamos uma tabela substituindo os valores para x. Então, vocês lembram que eu falei lá que nós temos... Ele deu lá, foi de 0, 1 e 6. Nós podemos aqui seguir uma ordem, podemos seguir... Não precisa nós fazermos do jeitinho que está lá, com os mesmos valores. Lógico que ali foi bom porque chegou no zero. Mas é que não precisa. Chegou no zero que eu estou falando, chegou y igual a zero. E ali já determina também a lei da função. Mas não tem necessidade, não. Então, eu vou colocar aqui o x. Vou colocar aqui a lei da função. Vocês lembram que é 24 menos 4x... 4 menos 4x, né? E aqui é o valor de y. Eu costumo até colocar outra parte aqui, outra coluna, que é para o par ordenado, o x e o y, certo? Vamos lá. Eu vou dar o primeiro valor aqui, zero. Esses valores aqui são indicativos, viu, gente? O valor de x nas funções você indica. Os valores de y são os resultados do valor que você indicou junto da lei da função. vou só melhorar, tentar melhorar um pouco aqui que está muito enrolado. 24 menos 4x. Acho que ficou melhorzinho. Então, nós temos aqui a lei da função. E eu já indiquei o primeiro valor de x. O primeiro valor de x eu estou dizendo que é zero. Então, isso vai ser 24 menos 4 vezes o zero. no lugar de x eu vou colocar o valor indicado aqui, que nesse caso é zero. Então, y vai ser igual a 24, resolve a multiplicação primeiro, vai ficar menos 4 vezes zero. Só que 4 vezes zero é quanto? É zero. Então, ia sobrar o quê? O próprio 24, que é 24 menos zero seria 24. Então, quando o x é zero, o y vai ser o quê? 24. Então, o par ordenado vai ser zero e 24. Agora, só para separar aqui, agora eu vou dizer que o y é 1. Então, y vai ser igual, ou melhor, o x é 1, né? y vai ser igual a 24 menos 4 vezes 1, certo? Aqui vai ficar y igual a 24 menos 4 vezes 1 é 4. Então, y vai ser igual 24 menos 4 é 20. Então, quando o x for 1, o y vai ser 20. Então, o par ordenado vai ser 1 e 20, certo? Aí, o outro aqui, eu vou dar 2. Lá tem 6, não é? Mas eu vou indicar 2 aqui. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui eu vou dizer que o x é 2. Então, y vai ser igual a 24 menos 4 vezes, agora quem? Agora, no lugar do x, eu estou dizendo que é 2. Então, y vai ser igual a 24 menos 4 vezes 2 dá 8. Então, y vai ser igual a 24 menos 8 vai ser igual a 16, certo? Então, quando o x for 2, o y vai ser 16. O par ordenado seria 2 e 16. Beleza? A outra coisa que ele queria que nós fizéssemos é, como vocês viram lá, no passo a passo, é o gráfico. O gráfico a gente já fez várias vezes, é só traçar nesses pares ordenados. Acredito que isso é simples, tá bom? Então, gente, era isso. Na próxima, eu vou mostrar para vocês, o gráfico a gente já traçou várias vezes. Acredito que não tem mais ninguém com dificuldade de traçar gráfico, mas se tiver, vocês podem mandar mensagem que aí eu estarei explicando ou mostrando, dando um vídeo extra para vocês verem como é que faz esses gráficos se ainda não sabe que a gente já fez vários. Beleza? Então, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando e lembrando sempre que qualquer coisa nós estamos por aqui, é só perguntar. Pode entrar em contato, pode perguntar. Vou deixar aqui algumas questões para vocês fazerem na descrição do vídeo e até sexta-feira a gente faz a correção dessas questões. Tá bom? Então, até a próxima. fiquem com Deus e que Deus nos proteja. Obrigado.